Atenção, o incidente de um foi visto nas proximidades. As defesas da estação foram ativadas. Obrigada. Aviso, uma ameaça foi detectada em sua área, ativando o protocolo básico de defesa da estação. Obrigada. Atenção, o incidente de um foi visto nas proximidades. Consentir-se no chefe da estação. Tenho um novo jeito. Estou detectando entidades hostis próximas a este local. Medidas defensivas foram ativadas. Obrigada. Tomem cuidado com qualquer atividade criminosa perto desta estação. Obrigada. Atenção, o incidente de um foi identificado. Tenho a vontade para atacar quando quiser. Obrigada. Sua atenção, por favor. Uma ameaça a este sistema foi detectada. Não transmitem a ameaça. Isso aqui. Ok, agora que o chefe da estação chegou, já pode ir. Veja uma ameaça de monotênios. Ela é a força vital de nossa cidade. Obrigada. Pegue leve, escure-se e depois volte ao trabalho. Um inimigo da Terra Nova está aqui. Todas as unidades que me enfilem se atacam. Obrigada. Se controle, a gente. Ao respeito, a ameaça é imediata. Por favor, evacue as instalações. Obrigada. Ótimo. Eles chamaram o chefe da estação. Agora podemos atacar. Polícia, tentem evitar as instalações. Obrigada. Polícia, tenta evitar as instalações. Danos colaterais estão afirmados. Escação está almoçada e utilizada para extergê-los necessários para exprimir a agência dessa desacção. Saudações, equipe da agência. Esse é um lembrete educado de...